Música Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, gente, estamos aqui na região de... Boa Assunto! Boa Assunto, município de Batalha, Piauí, estou com nosso amigo Wilson, que me trouxe e me fez conhecer essa região maravilhosa. E aí passamos aqui na casa da dona Joaquina... Do seu Vicente. Do seu Vicente, um lugar maravilhoso, que é perto do colégio aqui, e quando ela sentiu que era o Chico Museu, ela quase passou mal. Eu falei, meu Deus! Muito obrigado, dona Joaquina, conhece aqui a TV Cultural Chico Museu, conhece nossos vídeos através da Socorrinha, né? Que é a sua filha, vocês são pais de oito filhos, 60 anos de casado, moram aqui a vida inteira. O seu Vicente me falava da história dele, uma história de muita luta, muito sofrimento, mas agora se estabilizou, está morando nessa região maravilhosa. E desde lá quero agradecer pelo carinho, pelo amor de assistir a gente. Acontecei nosso amigo Wilson e me trazer aqui. Eu passei uma vez aqui, mas é diferente quando você entra nas casas e melhor indo quando a gente é reconhecido por esse trabalho, a qual você sabe que é toda a nossa história, onde eu sou essa ponte. E é o seguinte, a gente vai conhecer aqui uma nascente, num lugar maravilhoso. Só que tem um detalhe, a dona Joaquina não pode ir porque o caminho está muito legal, parece que tem lá umas lamas, mas o seu Vicente vai nos levar lá e na volta a gente conversa mais, pode ser? Pode ser. Já tomamos café aqui com biscoito, tomamos água e parece que não dá pra gente ir embora agora não, só mais tarde, né? É, e a ponte ainda vai sair neste vídeo. Pronto, e a dona Joaquina já está saindo e ela foi olhar, né? Vamos esperar aqui, olha, a dona Joaquina saiu pra olhar a gravação. Você quer ir lá também olhar a gravação, seu Vicente? Aí de repente vai ficar ninguém aqui, você vai também olhar, porque se você for olhar eu também vou e vai ficar ninguém aqui. Não, não, agora você vai gravar a gente lá. A minha moça que está gravando, passar também, que ela também é uma... Mas ela não quer aparecer, mas só... Quer, mas agora ela quer, eu acho. Seu Vicente, você pode vir pra cá, depois você vai ver na televisão, vai ver no seu celular essa gravação aqui. Agora eu vou segurar pra Tonhinha vindo. É, velho. Ah, vai lá gravar, dona Joaquina. Gente, que maravilha. Olha, se eu quero tu aqui pra Tonhinha vir, a Terezinha vir. Tá bom, tá, Terezinha? Vai, vai, vem aqui perto do Vicente. A dona Joaquina, mulher nova, bonita. Ô, mas que... A Tonhinha. A Tonhinha aparece aqui nos vídeos. Como é que você veio surgir aqui no Bom Assunto, Tonhinha? Fala pra gente. Como é que você apareceu aqui no Bom Assunto? Não, 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 não. Fica aqui. Fica, Tonhinha, ela quer ser besta. É, é. Uma mulher tão bonita. Esse sol... Tem nada não. Bom, a Tonhinha não tá se sentindo muito bem, mas tá aqui no vídeo. Elas têm vergonha de aparecer, no entanto... Tem faz nadinha. E quem tá segurando o celular e gravando esse vídeo, dona Joaquina. Nossa, muito obrigado. Que prazer, né? Tá lindo, tá lindo aqui. Ela que é uma admiradora do canal, dos vídeos que ficou com o Geogravo. Nós estamos bonitos aí, estamos? Tá lindo. Nossa, eu vou continuar aqui no vídeo. Nossa, Chico. É a primeira vez que eu escuto que estou bonito. Tá bonito mesmo. É o que faltar, o vídeo arruma... Ô, meu Deus, e tá muito bonito aqui. Parece que assim, um lugar tão bonito, quem vê. Tá impressionado. Lembrando aqui que a Tonhinha, eu posso falar, né? É irmã da Terezinha. É. Eu escravava vídeo com ela, na qual vocês assistiram também a história dela lá, e que mora em outra região. E quando eu cheguei aqui, até pensei, é a Terezinha, questão muito parecida. É. Pois é, pois, alguma coisa para lá, seu Vicente? Você que vem de uma luta, de várias profissões, até garçom, você já foi, né? Garçom, fui vaquero. E tá muito satisfeito aqui, né, meu velho? É. Muito satisfeito agora com esse grande amigo, dois amigos da gente. Ai, Maria, Chico e do Pedro Vale. E seu Chico Moseu, ai, Maria, foi a cor mais maravilhosa que teve. Muito obrigado, nossa, vem do coração, né? É, muito bom, porque eu tinha muita vontade de conhecer ele. E agora eu... Quando a Socorrinha me falava... É, mas gravar o vídeo que ela vai assistir, é incrível, é histórico, né? Ela vai entrar para dentro da televisão. E foi ela que trouxe a Toninha para aparecer no vídeo. É, Toninha mesmo. Eu conheci na mídia com devida autorização. Gosto muito dela, as Maria. Adoro. Tem toda uma história aqui com eles aqui. Tem mais de dois anos que você auxilia eles aqui. É. Ela tem um amor por você muito grande, por isso que ela quer registrar você, para você ver esse vídeo bem depois. Gente, isso aqui é a dona Jaquina, minha patroinha. Você está gostando de gravar a noite aí? Você é louco? Não está cortando a cabeça da gente, não? Está não, está não. Maravilha. Mas eu vi que ela leva a gente, viu? É, e ela... Duas mãos agarradas aqui, viu? Alô, Socorrinha, né? Oh, meu Deus. Minha finha, querida. O que fez você conhecer aqui a TV Cultural Chico? Nossa, Chico Mozeu, pelo amor de Deus. Muito obrigada por isso. Pelo amor de Deus. Estamos na região aqui, onde nasceu o nosso amigo Paulo Melo, né? Tem toda uma história que é muito famoso na rede social. E ele aí, falta morrer. E aí, Chimareno, no dia que não tem o Paulo Melo, ele fica aqui. Jornal do amor. Chegamos aqui, estava lá. Ou seja, a pessoa muito... Na hora que ele acaba de almoçar, ele está na hora do Paulo Melo. Pronto, e ele nasceu por aqui, né? Eu costumo, quando eu apareço aqui, dar uma palhinha lá, conversar um pouco. Até logo, foi um prazer. Até logo. Vamos vazar. Olha, terminou. A chega. Oh, Toninha. A chega e olhar para eu. A pessoa só leva a sua luz lá, a gente não aparece lá do nada. Deixa eu ver como foi que eu suada, suada, sobe quente. Pois é, é uma pena que a dona Joaquim não pode ir com a gente, mostrar ali o Buritizau, a Nascente, mais seu licentivado. Daqui a pouco a gente conversa mais, portanto, muito obrigado. E um dia histórico aqui para a gente, que a senhora já tem mais de 60, né? É, 60. Ela completa 80, agora de outubro. E eu, 80, 80 em novembro. Pronto, você completa 31 de outubro, você completa 80 anos. E ele? Dia 29 de novembro. 29 de novembro. É um mês, justinho. 80 também? 80. Ah, a idade... São tudo doendo só. Mas isso é só um parênteses não, né? Não, nunca tinha nem visto ela. Só marido e mulher, né? Foi a maior primeira vista. E no dia em que viu, eu acho que foi ela que se apaixonou por você, pelo que eu estou vendo. Não, foi que se apaixonou por nós. Ah, porque ele tem um par de olho que não se acha por ele não, viu? Os olhos azuis, né? O senhor também, né? Não. Quase. Bom, então você tem oito filhos. Você pode falar o nome deles aqui? Com certeza vão assistir esse vídeo aqui com a gente. A primeira, Socorrinha. Socorrinha. Falei com ela agora no... Ana Patrícia. Ana Patrícia, tá lá, hein? Tá em Brasília. Em Brasília. Cecília. Cecília. É, em Brasília também. Já morei também em Brasília, aquele abraço, Brasília. Pois é, e aí tem o Vicente, que é o que mora no mundo aí. É o Vicente Filho, né? É, o Vicente Filho. Pronto. Aí tem o Matosalém. Gente, tem o Matosalém aqui, que é um amigo meu chamado Matosalém. Também tem um canal no YouTube. E aí tem a Maria José. E a Maria José? A Francisca primeiro. Ah, certo. A Francisca. É, mora em Brasília também. Não podemos esquecer. Aí tem a Maria José, que é a Cacu. Ah, entendi, certo. Oito filhos. E a Estê. A Estê, o Cicinho. A Estê. A Estê. Não podemos esquecer aqui da Estê. E a Estê, discutei, porque é muitos nomes aqui. É, a Estê. E estão emocionados também. É, é. Todo mundo está de graça aqui. Aparecer na TV, no canal. Pois, vamos lá. Daqui a pouco a gente conversa mais. Acompanhe o vídeo. Olha, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe aí. E aquele abraço a todos. Daqui a pouco a gente conversa mais. Sim. Que a gente vai para outra região. Tudo bem por aí, Dona Joaquina? Tudo beleza. Dona Joaquina foi olhar de novo. Ela gostou mais de lá do que de cá. Não, eu gostei dos dois. Acompanhe o vídeo. Pronto. E agora vamos ali na região que tem toda uma história. E quem vai contar muito bem essa história é o seu Vicente, que nasceu e se criou por aqui. Mas é um lugar muito bonito. Logo ali é o colégio, onde tem ali, em frente ali o ônibus. Arthur Lopes. Colégio Arthur Lopes. A escola que leva o nome aí de Arthur Lopes, com certeza, foi um dos primeiros habitantes aqui da região. Foi? É, era o coronel daqui. Ah, certo. Porque a gente tinha muita terra, os pés de um coronel. Mas era, no caso dele, ele era o político. Onde os políticos vinham para cá, ele não se colocava como político não, mas ele agregaram os políticos, dava abrigo. Sim, com certeza. É, dava. Construiu a sua história, né? Cinhazinha, né? É. Cinharinha. E tem lá, sai Cinharinha lá. Cinharinha lá, que era a mulher do Sinado Magno. Magno. Olha, tá vendo? A Cinharinha, né? Sinado Magno, que é pai do Alfredo Magno. Magno Pires. É. E era a Maria da Socorro Bezerra. Aí nessa região que tem várias nascenas, nós já passamos aqui por os três riachos. É, a mãe Lina morava ali, ó. Morava ali, ó. Aí, ó. A mãe Lina, quem é a mãe Lina? A mãe Lina é a mãe da... Lá de Paulo Melo. Ah, certo. A Paulo Melo criou aquela morena ali por uns sete anos. Olha aí, Paulo Melo. Foi a que criou a nossa amiga Toinha ali. Olha lá, a famosa vaga. É. E aí, quando cai até nas povas. É a sua aquela vaca, né? É a minha. E aí, tem um cachorro. É. O cachorro também gosta de passear. E estão felizes por esse passeio maravilhoso aqui. É. Principalmente quando está gravando, né? Isso aí. Aqui foram pessoas também que perderam a vida. Eu conheço o negócio de... Que já partiram e já se foram, né? O Dodô, irmão dele aqui. Ah, certo. O Dodô, a casa do Dodô. Ele morava pra ali e depois mudou o Cacá. Entendi. Moveu ele, moveu ele. Ele é filho assinado da Ivone. Ivone sendo... Dentro da Mariana. Mariana Pereira. Logo ali, o campo de futebol era ali. O campo era ali. Olha aquele mato ali, sabe? É. Então, aquele campo ali é histórico. O Ondessi jogava bola ali. Aquele que estava com a gente lá. É... O Ondessi. Pra cá ou pra ali? Pra cá. Ah, sim. Aí, a mata preservada. As labirabas, né? Os morros aí tem floresta. Tem até onça pra aí. Então, a famosa onça mora pra aí. Ah, sim. Fazer tijolo. Hoje já não tem mais especial voltado pra trabalhar nesse serviço. Por isso que esse lado aí, deixa eu ver. Esse lado aí vem muita água porque é uma mata preservada que corre aí, né? Sim, sim. Aquele... Bota o soldado. Vai daqui até batalha essa mata, sabe? Onde surge as nascentes, gente. É. A mata preservada ainda vai daí. Olha, você vê que é minador pra todo lado. Devido, gente, tem sido bom. Exatamente. Então, o cara fogo tudo, mas ele curou tudo de novo, ó. Olha, eu moro na raquinha velha. Minha e cardoze. Aí... Minha e cardoze, moro na raquinha velha. Aí, ele... Um dia, nós vinha um leilão aqui na armazinha ali, né? Aí, ele puniu dois. Sempre vambora ali na caixa da Jaquina. Aí, eu vi mais ele. Eu não sabia de nada, amor. Porque eu... A capela da Jaquina era bem aqui. Bem ali, sim. Aí, eu fui... Aí, ele entrou pra dentro da casa. Não morava ninguém. Aí, de repente... Não morriam. Ai, quer botar a moinha aqui? Aí, a carra... Aí, ele disse... Aí, disse... Caixa um pedaço de pau aí. Aí, ela assinaram. Um dia, eu cheguei o carrador ali. A capela foi... Entrou pra dentro. Aí, lá se vem com a lata assim, desse tamanho. Aí, ele entregou. Aí, ele entrou pra dentro da casa de novo. Aí, se vem com o outro. Aí, ele botou no saco e mandou ele deixar da casa dele. A casa dele é por lá. E ficou me esperando ali no rio. Cheguei, já tinha se banhado. Aí, pronto. Aí, quando foi... Aí, foi... De madrugada. Ele chamou. Centro da tarde do Carralho e o Urro. Pra nós ir pra batalha. Aí... Ele... Nós fomos pra batalha. Quando chegou lá. Tinha um... Era ele... Tinha um chico melo. Era rico. Aí, disse... Um pai chico melo. Puxa aqui um negócio aqui. Pra nós... Vê como é que era. Aí, ele entrou lá pra dentro do armazém. Aí, eu... Aí, eu estava pra dentro do armazém. Eu fiquei sentado na porta. Eles começaram. Começaram. Aí, ele mandou... Sempre tava nos afoges aí. Eu puxei os afoges. Aí... Ele... Tirou as duas batas e entregou. O chico melo. O chico melo disse... É, cumpadre. Uma... Uma cebolinha. Isso aí. Mas não voltando aí, não. Aí, eu fiquei imaginando. O que é? O que é? Aí... Aí, eu despojo a manhã. A manhã, eu fui pitirinha. Aí, eu venho... Eu mando o Vicente saber dali o que. Isso. Eu fui imaginando. A brejada que fizemos foi bom mesmo. A brejada. E aí, eu fui pitirinha. E aí, eu fui pitirinha. Tá bom. Ai, eu fui pitirinha. Nossa, que lugar bonito Olha aqui Aqui onde nasce um viagem Que mistério, gente É que todos os anos eu limparia Minha mãe, aí eu achei uma moeda Aí dentro, ainda hoje eu tenho uma moeda guardada Antiguíssima Pois é, qual o ano dela? Minha mãe, o nome dela? O ano da moeda Eu não sei, não senhor, está guardada lá em casa Guarde lá E aí, no verão fica assim também? Fica No verão nunca secou Mas a água é boa para beber? A ave maria, moço, não tem água maior que essa daqui não Nossa, é um tipo demais É bem diferente aqui Você vê lá embaixo, impressionante como é limpada Essa areia aqui A gente pegava um caneco Enchia de areia para arear Ah, sei A moça aqui era areia boa Quer dizer que aqui é o surgimento de um riacho Que desce aqui Mangueira Riacho Mangueira É Aqui um tempo a mamãe Mantei uma tarde eu estava ocupado para dar rebaixinhos bonitinhos E eu disse Mamãe, não vai me botar as plantas para dar rebaixinhos bonitinhos não Não faça isso mamãe Esse diabo cair em cima dessas coisas aí Vai morrer e a senhora vai ficar na cruz E eu cheguei, mandei o homem descer Ele disse Não, vai dar rebaixinhos de um pé e vai dar rebaixinhos do outro Ele dizendo para mim, sabe? Sim Aí ele passou para o outro, desceu com as pernas Desceu Aí subiu Daquele vinculacinho Aí ele tirou Chegou lá, cortou os pés de buriti Aí botou uma pára para o rio da outra e cortou Foi cair vinculacinho O caboclo Eu fiquei Olha, fechei até meus olhos para não ver ele morrer Mas não entendi O caboclo Por que ele fez isso? Porque ele quase morreu Não, é porque ele disse que ia descer mais rápido Ah, sim Criou uma ideia, né? E quais se foi essa ideia de... Ah, eu fiquei imaginado Não vou pra cá do nada Ele não caiu todo o vapor Não, não Ele deitou o juízo Fui rir da pára assim Taca o facão E a pára roua com ele, olha Foi bem vinculação Eu fiquei me bebezendo Gente, é Uma nascente bem diferente aqui Meu Deus Às vezes porque o cara é magro Ele era assim um frangote Deixa eu beber também? O museu Ou seja, você conhece aqui desde 1913 1913 Que... Ah, tem um litro aqui, gente É uma água Diretamente da fonte Eu vou ser a cobaia Pode beber Fica à vontade Aí no passado vocês iam pegar água aqui? Aí eu morro no morro só Depois que chegou Essas internas Só vem aquelas pessoas que não tem interno Aí daquela menina Sei Eles não tem? Eu entendi, ele vem Aí ele passa O nego rei já é cansado Despoço e enche aqui Essas internas Que antes de chegar secas Nós vamos buscar nós dois Lá no hidágua E pra ali tem outra hidágua Minando debaixo dos morros Sei Mas o Buriti, você escolhe o Buriti? Não, o Buriti ninguém escolhe não Eu escolho daquele pé bem Fala assim Que ele bota baixa A gente vem apanhar Só pega o que cai lá de cima Só pega o que cai Ah, entendi É que você tem convicção Se tirar as espécies É que isso acaba Acabou Exatamente Aí era tudo Lembra não Tudo 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 Solto Não tinha seca Aí eu Não sei quem tem aqui Deu o seu arame Sim, senhor Foi um pouco de arame Chameu Fizemos Para a casa Da área Em setembro E fizemos Esse lote De aqui Tirar a água ali Aí depois Nunca mais ninguém tirou Teve um ano Que ele baixou Sabe Baixou Aí nós alivinhamos Aí a água subiu De novo É mesmo, olha É É assim Todo tempo mexendo Tipo a areia movedice Que fica movimentando Né? Aí eu falei Que a mamãe morreu Aí eles queriam Botar da casa Para fora Eu botei o pé na cabeça Rapaz, eu só saio Aqui na montanha Aí eu comprei De tudo Dos herdeiros Tudo A herança De tudo Muito bem Aí eu mandei cercar Comprei Sabe quantas bolas de arame? Trinta bolas de arame Está todas cercadas Com expressão Que maravilha Antigamente era cheio de manga E ali ficou um riacho Sabe aquele riacho Que é aquele riacho aqui Aquele riacho lá Daquela porta A gente não vai para cá Porque está tudo cheio De lama aqui De água É Minador Minador Isso aqui Cheio daquele Buritizão Daqui para lá Tínhamos demais A gente vinha tirar A talha de buritizão Para fazer gaiota Ah, não era só aqui Descia para lá também, né? Era por lá Entendi Pois é Eu taparei muito aqui É que profitei Nós trouxemos mais daquela mulher Para lutar É só luzir, né? É só luzir É só luzir Ele tozinho Aí só depois do outro ano Eu vim Para o nome da mãe Aí eu ia ter que estar dentro A talha É por aqui O principal É, ó Por ali Esse aqui para mostrar Que quando os vídeos são gravados É um trabalho imenso Não é fácil Porque os ambientes são Do jeito que são São inóscro Exatamente Não tem ninguém morando É selvagem Quanto mais selvagem Melhor, né? Para se ver E ali sim Tinha um ré Até hoje tem O forno ré O lugar da peça Curado Na palmeira E aí Aí para cima Mas dá para a gente ir até lá? Dá Porque se tiver muito cheio de lama A gente não vai Aqui para ir é morro Ah, certo Vamos lá O pântano é aqui, ó A mina soma É daqui Vai até na estrada Entendi Aqui tem o quê? Uma tapera? Uma tapera Tem gente Tem gente Que passava Que Às vezes as pessoas morrem E os lugares acabam Acabam, rapaz Acabam Acabam Vamos ver Toma de conta de novo Toma de conta Aqui não aparece uma pessoa Que zela assim, né? Deixa um pouco Esse negócio de volta Aqui tudo era zelado, rapaz Aqui tudo era zelado Aí Ela morreu E o E o E o E o E o E o E o E o Daqui a lá Odaku É o Tem água aqui, é uma monta. Por isso, você vê que o pé desse cerrado aí, bota água, isso é um cerrado que ele está assim, que é a pata, e embaixo é floresta. Para você entender, tem um cerrado lá de barra, e aí quando chega aqui, se transforma em floresta. Então esse conjunto de coisa, dá tanta água, daqui até, lá desde os dentes, esse aguaceiro. Aqui é o último riaço, porque ainda tem lá no João Pinto, pântanos, mas não é riaço assim, que gosta de tirar do rio não. Esse aí é o último riaço, da mãe linda. E a mãe linda na margem. Palmeira de... Tá, tá. Aqui ó, palmeira de prensar massa. Isso aí ó. Olha. E na palmeira? Na palmeira. Tem um buraco lá no buraco. Palmeira. É aqui. Já faz alguns anos. mortos, cara. Eu era menino, no tempo. Não é pobre aqui não? Cuidado. É. E tá preservada palmeira ó. Exatamente. E a tapeira do velho, ela é daqui ó. E aí, o negócio era pra lá ou pra cá? Aquele negócio que roda. É. Depois não era pra cá. Ah, então era pra cá. Isso aqui. Isso era criança quando habitavam aqui né? Aqui a gente tem o seu gado aqui dentro. O seu gado não, mas aqui é o jadeiro. O jadeiro do onde? Ah, o jadeiro. Aqui é o meu fecho. Tem lá, o títico. Vai até no outro lugar. E é lá em cima na coabiraba. O lado da coabiraba é pra cá. Ah, o caminho renovável é a gente tem o seu gado. Aí o voltar, viu o filho da noz, e na noz rendeu. O filho da noz rendeu. O filho da noz rendeu pra ele me encontrar aí. Não, não posso render não, porque rendeu você. Ai, vou estar até de casa pra fora. Pois vamos, pois vamos voltar? Vamos. Vamos voltar. Muito bom, muito bonito. Você vê que aqui já está mais seco, né? Sim, sim. Está mais seco. Aí ele rendeu. No ano atrasado, acabou que abriu os matos aqui todinho. 20 é que está aí de terra. O planto é o capim. Por lá tem capim. Le помide. Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto